O controle biológico é uma estratégia para prevenir, reduzir e até mesmo erradicar pragas e doenças. Ele é feito com o uso de produtos à base de substâncias de ocorrência natural. Assim, ele atua para a redução do uso de produtos de maior toxicidade, como os defensivos químicos. A empresa Vitia, parceira da Cochupé, desenvolve um trabalho de controle biológico do bicho mineiro através da soltura viadrone de ovos de crisopídeos, um inimigo natural do bicho mineiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o crisovite, que é o crisopídeo, o nosso crisoperla externa. Ele é um predador, ele vai auxiliar no controle do bicho mineiro do café. Então, ele vai entrar junto do manejo inteiro do produtor. Assim como o produto químico, o produto microbiológico, o macrobiológico vem para complementar. E ele é um predador que vai se alimentar de todas as fases imaturas do bicho mineiro do café. Então, ele vai se alimentar do ovo, da larva e da pulpa. Hoje a gente libera o próprio ovo do crisopídeo na área. Por quê? Porque a gente tem um predador. Então, logo após a fase de ovo, vai ter a fase de larva. Então, é essa fase larval que vai se alimentar do bicho mineiro do café, assim também como dos outros alvos que tem em bula. A gente tem a vantagem do predador ir atrás da presa. A gente não tem nenhuma tecnologia de aplicação que vá atrás do seu alvo. O predador vai atrás porque ele precisa daquele alimento para concluir o seu ciclo. Então, o predador vai atrás, no caso do bicho mineiro do café. Ele entra dentro da galeria da larva do bicho mineiro, consegue consumir aquela larva e logo após ele já vai em busca de outra larva. Então, a vantagem de ter um predador na sua área é isso. Ele ir atrás do seu alvo. A gente não tem nenhuma tecnologia de aplicação que faça isso. Muitas vezes a gente não consegue atingir o alvo. O predador não. Hoje a gente tem a capacidade de liberar crisopídeo em eucalipto. Então, em eucalipto, imagina, ele consegue subir uma floresta. Então, no pé de café, no pé de soja, no pé de milho, a gente também vai ter um êxito muito bom com crisopídeo. Hoje, com a inundação do crisopídeo, a gente consegue ter uma diminuição do bicho mineiro de até 80% na área. Então, usando todo o manejo de químico, microbiológico e macrobiológico, a gente consegue ter uma diminuição e um controle de 80%, fazendo todo o tratamento de três liberações com 2 mil indivíduos, que é o caso, que é o posicionamento da vida hoje. A dosagem são 2 mil indivíduos por hectare em cada liberação. Nós estamos localizados no noroeste paulista. E aqui, por ser uma região de altitude muito baixa e um clima bem quente, chegando a temperaturas de 42 graus, a nossa pressão de bicho mineiro é muito intensa. Então, eu vejo o crisopídeo como uma solução para diminuir essa pressão de bicho mineiro. E também o que eu penso muito é em relação à sustentabilidade. Agrega um valor na questão de preservação ambiental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto